Música Eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Nós somos muito diferentes, mas somos diferentes de um jeito que eu acho perfeito. Porque a gente se completa. O normal seria te dizer, nunca mude. E continue sendo essa mulher que eu admiro e amo. Mas na verdade vou dizer, continue mudando. Pois assim, você continua mudando a minha vida sempre para melhor. E saiba que você não só entrou na minha vida, mas alicerçou sua moradia no meu coração. Te amo cada vez mais, cada vez mais de um jeito diferente. Música 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 Música